Mamãe, é foda-se, hoje eu tenho aula, Luísa. Ah, mamãe, eu quero dormir. Quê? É para você passar. Que raiva, que raiva, que raiva. Sem reclamar. Vem, menina burra. Não, mãe, não, não, não. Pega a mochila. Mamãe, eu estou com fome, tem café da manhã. Não, lá a escala só tem merenda. Vai. Vai. Vambora. Ai, que raiva, que raiva. Não, lá a escala. Tio! 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 Obrigado.